Olá, doutor Rondó. Olha, eu acho que o mundo realmente está ficando mais pesado. Por quê? As pessoas fazem exercício, muitas seguem a dieta, eu recebo na minha clínica pacientes que fazem corretamente tudo e muitas vezes não conseguem emagrecer ou têm dificuldade em controlar esse peso. Parece que algo invisível joga contra. E isso, estudos que vêm evoluindo nesses últimos 10, 15 anos, têm mostrado uns componentes que alteram os nossos hormônios, induzindo o quê? A formação de mais células gordurosas e isso desencadeia um aumento de peso. Eu estou falando dos obesogênicos. São substâncias que alteram os hormônios e com isso promovem essas consequências desfavoráveis. Para isso, nós temos que estar muito atentos com o ambiente que nós estamos vivendo, com o que nós estamos comendo e até os produtos que nós estamos passando no nosso corpo. Para você entender, os produtos que podem simular, mimetizar certos hormônios, induzindo essa situação invisível, nós temos, por exemplo, os produtos de limpeza de casa, nós temos os produtos que soltam cheiro dentro dos ambientes que nós moramos ou trabalhamos, nós temos a preocupação com produtos de higiene pessoal, shampoo, condicionador, sabonete, próprio protetor solar, qualquer cosmético e perfumes, muitos perfumes sintéticos também induzem essas situações. E olha, tem mais, tem fatores como remédios que podem também estar induzindo isso, tipo medicações para diabetes podem estar ligadas com isso, contraceptivos, anti-histamínicos, anti-inflamatório e substâncias que são usadas com muita naturalidade e às vezes a gente não leva em conta. Isso é algo que está crescendo o interesse disso nos Estados Unidos e na verdade são xenobióticos, são moléculas estranhas com efeito obesogênicos. Então é algo que vocês têm que ficar atento, porque talvez você esteja se esforçando corretamente e tem um fator que precisa ser bem investigado para saber se está interferindo no seu metabolismo. Bom, se você gostou desse assunto, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Quer saber mais sobre essa matéria, outra qualquer? Entra no meu site, todos os detalhes você encontra lá, doutorrondó.com. Um abraço e até mais.